Olá, eu sou o vereador Val Freitas e hoje apresentamos uma moção durante a sessão aqui na Câmara Municipal do Jundiaí de apelo à aprovação ao projeto de deputados que proíbem o aluguel de animais como cães devido o futuro abandono que vem acontecendo. Isso é uma prática muito ruim e esperemos com este mecanismo de lei seja proibida esta prática para que haja menos abandono dos animais na periferia das cidades. Legenda por Sônia Ruberti